Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A55, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder aumentar ou diminuir o tamanho das letras, primeiro passo, vamos entrar no ícone de configurações. Aqui você desce até a opção de visor e aqui você desce até a opção de tamanho e estilo da fonte. Onde você arrastando essa bolinha para a esquerda, suas letras do celular ficam mais pequenas e se você arrastar a bolinha para a direita, as letras do celular ficarão mais grandes como vocês podem ver aqui. Então aqui você escolhe o tamanho que você quiser, clica aqui para voltar para trás e o tamanho que você escolheu aí vai ficar salvo aí no seu celular, tá ok? Então bom rapaziada, se eu te ajudei, por favor não esqueça do like, se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se eu te ajudei ou não, beleza? Então é isso aí família, um abraço a todos, tchau tchau e nos vemos no próximo vídeo. Tchau tchau